Está chegando, o Celso Kinder tem todos os detalhes sobre as competições em andamento. Boa noite, quem dá? Boa noite, meu amigo Samuel Sintra e a todos nossos amigos internautas e telespectadores que acompanham mais uma edição do JR23, falando de esporte nessa noite já chuvosa aqui na cidade de Franca, com um friozinho muito gostoso. Bom, São Paulo virou o jogo ontem contra o Galo, mas acabou cedendo o empate. Rogério Senne ficou um pouquinho insatisfeito com o resultado de ontem, mas, infelizmente, o São Paulo deixou de aproveitar a oportunidade de entrar no G6. O jogo aconteceu no Morumbi, numa noite muito fria, pela 35ª rodada do Brasileirão. Bom, os gols foram marcados pelo São Paulo por Caleri e também pelo Vargas, que balançou a rede duas vezes também para o Galo. São Paulo sofreu o gol de pênalti, depois conseguiu empatar e alcançar a virada, mas no finalzinho do jogo acabou tomando o empate. Com esse resultado, o São Paulo agora segue, manteve a 8ª colocação com 51 pontos, despediçou essa oportunidade de entrar no G6, ainda que provisoriamente, não é mesmo? Já que o Atlético Mineiro agora tem 52 tentos, desbancando o Atlético Paranaense do 6º lugar. O Furacão entra em campo daqui a pouco, hoje, contra o Goiás, e dependendo do resultado, pode retomar, portanto, a 6ª colocação do Atlético Mineiro. E aí volta o Atlético para a 7ª e o São Paulo continuará na 8ª colocação. É a classificação do Brasileirão. Aliás, já terminamos a partida entre o Atlético Paranaense e Goiás, e o Atlético Paranaense venceu por 3 a 2. Então, com esse resultado, o Atlético Paranaense já recuperou, portanto, a 6ª colocação. Nós temos na 7ª colocação a equipe do Atlético Mineiro e depois o São Paulo. 54 para o Atlético Paranaense, 52 para o Atlético Mineiro, 51 para o São Paulo, 6º, 7º e 8º colocados, respectivamente, Samuel Sintra. Bom, e a gente tem muita notícia interessante para dar, mas primeiro a gente vai ouvir o técnico Rogério Senni comentando sobre o jogo de ontem. Foi um jogo, nós começamos um pouquinho assustados, os 5 primeiros minutos, depois entramos bem no jogo, tivemos chances de abrir o marcador, chances claras de abrir o marcador, principalmente aquela com o Nestor, que sai na cara do gol. Em seguida, nós fizemos um passe forçado, errado, por dentro, onde não é o melhor que a gente tem para se fazer no jogo contra uma equipe que recua bem, tem muita velocidade pelos lados. E aí sofremos o pênalti, que deu uma esfriada, um lado psicológico, deu uma caída. Depois o time volta bem e aí pressiona muito no primeiro tempo, merecidamente faz os gols, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade, talvez, a gente teria saído do primeiro tempo com 2 a 0, com 3 a 1, poderíamos ter saído, uma vantagem maior. Já no primeiro tempo, como no último jogo, a gente cai, não tanto como no último jogo, mas a gente também cai de produção, com o passar de jogos, repetição das escalações, parece que a gente não consegue mais render os segundos tempos da maneira como a gente rende o primeiro. E quando não mata o jogo no primeiro tempo, acaba sofrendo bastante no segundo. Além do que, o Atlético é um ótimo time, com bastante opções, tem o mérito também do adversário, que é um bom adversário. Esse é o Rogério Ceni, portanto, avaliando a partida de ontem, São Paulo deixando escapar aí, portanto, esse ponto, não é? Esses dois pontos que poderiam dar o G6 à equipe, ou então o G7, não é mesmo? Mas vida que segue, é concentrar para os próximos jogos aí, para a reta final do campeonato. Então, vamos lá, vamos lá.